Como primeira apresentação, vamos convocar de imediato o representante do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, senhor Antônio Calone, que oferecerá a todos o tema fiscalização, orientação às comissões de licitação e fiscalização de editais de licitações e contratações diretas. Obrigado, boa tarde. Boa tarde a todos. Parece um tema complicado, né? Mas nós temos como norma de trabalho lá, descomplicar, simplificar. Nós não queremos nada que dê, assim, conflito na cabeça de quem está nos observando. Então, dentro desse processo de simplificação dos nossos relacionamentos, e dentro do nosso planejamento de como atingir as metas e respeitar a legislação, nós temos alguns procedimentos que foram adotados e que trouxeram resultados bem favoráveis. Mas vamos falar um pouquinho do Espírito Santo. O nosso estado é pequenininho. Tem só 78 municípios. Do mesmo, assim, com a mesma quantidade de municípios que nós, tem só Mato Grosso do Sul, né? Perfeito? Mato Grosso do Sul, é isso mesmo? Parece que Sergipe também tem 75. Então, esse case deu resultado num estado pequeno, aonde nós atingimos todos os municípios de automóvel, num dia, ou seja, em questões de horas, e que tem uma rede de comunicação muito boa, por telefone, através da internet. E outro detalhe também, nós temos uma equipe pequenininha, quatro fiscais e um gerente da unidade. Olha eles aqui. O senhor Luiz Dalmácio, que é o gerente, e os administradores que fazem a fiscalização. E para fazer o trabalho deles, o que eles dispõem? Olha só as ferramentas. Primeira ferramenta, gente, quem é? Vamos lá? Primeira ferramenta, gente, é o sentimento que eles têm das situações que eles têm no dia a dia. O feeling, e depois, com esse sentimento, eles vão utilizando todas as outras. Nós temos ferramentas, por exemplo, a junta comercial. Nós temos um convênio com a junta comercial, onde se nós conhecemos o CNPJ da empresa, nós pegamos todos os outros dados. ou o número de inscrição na junta. Não dá, infelizmente, para pesquisar pelo nome da empresa. Depois nós temos um sistema, que é o Implanta, um sistema de gestão integrada, que é o Implanta, que tem suas vantagens, mas também tem algumas deficiências. Nós consultamos, eles consultam muito a web, eles consultam o Sintegra, eles fazem consulta aos cartórios, ao site da Receita, analisam diariamente o Diário Oficial do Estado e o Diário Oficial da União. Temos também consulta ao Serasa e as denúncias. Então, são essas as ferramentas que os nossos fiscais utilizam no seu dia a dia. E esse caso, eles realmente utilizam algumas delas, principalmente a web. E o resultado foi bom para nós, bom e barato, o que é mais importante. Esse é o nosso primeiro caso de sucesso, ou seja, orientação aos gestores de processos licitatórios. Nós já estamos dentro da nossa missão, que é orientar e fiscalizar. Nós partimos mais com aquele objetivo de orientar. Não adianta, às vezes, brigar, fazer aquele processo bonito, gastar dinheiro, perder tempo. Quem sabe uma boa orientação poupa tudo isso. E nós, então, pensamos muito nessa orientação aos gestores dos processos licitatórios. Ou seja, como é que a gente vai fazer? Em primeiro lugar, não vou falar a palavra cadastro. Vou dizer o seguinte, nós fizemos, nós identificamos em todas as prefeituras, as pessoas que estão envolvidas nos processos licitatórios. Não só o pregoeiro oficial, não. Aqueles que preparam os editais. Então, os fiscais foram, com humildade, em cada uma dessas prefeituras, não chegando lá e falaram, eu sou fiscal. Olha, eu sou do C.R.A., eu quero conhecer quem participa dos processos licitatórios, que faz as compras por licitação, ou por contratação direta também. E aí, depois, começava a explicar o que é o profissional da administração. e as empresas que trabalham na área da administração. Ou seja, aquelas que usam a ciência da administração para atingir os seus objetivos. Depois que conversava bastante, aí sim, ele começava a falar, olha, você sabe que pela 866, nós temos que dar garantias que está sendo feita uma boa contratação. e uma forma de dar essa garantia é pedindo que as empresas que participam dos certâmetros licitatórios tenham o quê? O seu registro cadastral e que também tenham os seus atestados de capacidade técnica, todos registrados em C.R.A. Bem, aí o pregoeiro vai dizer, eu sei disso, é minha função, certo, mas você sabe quais são as empresas? Então, eles vão e começam a orientar todas as empresas que, opa, que para serem contratadas precisam ter registro C.R.A. porque muitos desses funcionários funcionários de prefeituras não sabem, eles não sabem muitas vezes que para contratar ônibus para transporte escolar precisa pedir para a empresa o registro dela no C.R.A. Por quê? É o ônibus para transportar a garotada? Sim, essa empresa não é uma empresa de administração, que, vamos dizer, é uma empresa de consultoria, é uma empresa que faz transporte escolar, mas ela só faz transporte escolar porque ela utiliza a ciência da administração no quê? No recrutamento, seleção e treinamento e disponibilidade dessa mão de obra para a prefeitura. Então, ela tem uma função da administração, então ela precisa ter o registro cadastral e precisa ter um administrador responsável técnico. E a gente vai pelo convencimento. Olha, pode parecer hilário, mas nós temos lá no nosso conselho funerárias registradas. E o que funerária tem que ver com a administração? Tem sim, que são funerárias que disponibilizam para as prefeituras o quê? Os carros fúnebres. E o que eles fazem? Recrutamento, seleção e treinamento desses motoristas que eles colocam à disposição. Então, gente, a gente vai explicar tudo isso para o pessoal que trabalha lá na parte de licitação da prefeitura. Agora, só que se aqui está numa prefeitura do interior, o fiscal tenta conversar com o secretário de administração. mas não chega lá e fala assim, eu quero o organograma, não sei o quê, eu quero saber quem é que é aí. Ele começa, ah, tal, o senhor, sabe, a profissão do administrador é uma profissão e começa a explicar bastante sobre as vantagens de ter um administrador no planejamento, no controle. e depois vai identificando que se a prefeitura tem essa mão de obra especializada, ela vai ter muitos melhores resultados. E no final pergunta, qual é a sua formação, hein, secretário? Aí, e vai perguntando, e qual é a formação de fulano? De tal encarregado? E, olha, na vacância deles, vê se tem aqui um outro servidor que seja administrador para substituí-lo. Então, tem essa conversa. Então, essa orientação é uma ação permanente. Mas não pensem vocês que as prefeituras nos recebem de tapete vermelho. Não. A gente leva a cada bordoada tem prefeitura que a... Olha só. Tem uma prefeitura que a... responsável pela assessoria jurídica. Eu não sei se ela tem algum problema mal resolvido com algum administrador, mas quando a gente fala em administrador e C.R.A., ela fala, sai daqui, na hora. Então, aí já entra o quê? Não o fiscal. Aí tem que entrar quem? um conselheiro, um diretor, que vai lá com jeitinho e abre as portas para nós. Então, essa é uma linha que nós tomamos de paz e amor para ver se consegue alguma coisa. Porque é o seguinte, uma vez que consta no edital de licitação que a empresa que vai participar do certame tem que ter registro cadastrado no C.R.A. e tem que também apresentar os atestados de capacidade técnica registrados para nós foi uma vitória imensa. Sabe por quê? Evitou um trabalhão de depois ficar mandando ofício pedindo correção e depois brigar até no Ministério Público Estadual. Gente, essa amaciada antes é melhor do que uma boa briga depois. E o que acontece? Um edital bem elaborado, bem orientado por nós, ele fiscaliza muito mais do que se a gente saísse de porta em porta de empresa. Por quê? A prefeitura faz o trabalho por nós só pode participar do certame quem tem registro. Pronto, que beleza. Então, é para nós um grande trunfo. Ou seja, nós fiscalizamos indiretamente um grande número de empresas de citantes por meio da exigência do registro cadastral. E olha só, é bom para nós, mas a gente fala para o pessoal lá, melhor para vocês ainda. porque para vocês, está proporcionando colocar essa exigência no edital de citação? Ou o quê? Está proporcionando garantia que vocês fizerem uma contratação correta, que aquele serviço vai ser prestado com um profissional preparado para isso, que tem um responsável técnico perante a lei 8666, vocês estão cobertos. E olha, senhor gestor, a possibilidade de ter o erário público ser lesado, está diminuindo. O senhor está contratando uma empresa que realmente tem alguém responsável e que tem um conselho que vai punir eventuais desvios de conduta desse profissional. Ou seja, gente, nós estamos mostrando que nós temos utilidade. Nós temos utilidade para quem? Para aquele gestor público. Ele vai ficar satisfeito. E olha, nós também estamos mostrando que nós temos utilidade para os empresários que têm as suas empresas registradas. Ele sabe que ele vai participar de um certame com pessoas que também estão bem estabelecidas, que possuem empresas legalizadas, que têm profissionais responsáveis. Eu participei de uma ação de fiscalização onde a prefeitura estava recrutando, aliás, estava contratando uma empresa prestadora de serviços para pintar meio fio nas ruas. Era um serviço grande envolvendo muito dinheiro. E uma dessas empresas que participava do certame e que não ganhou, mas foi solicitada a ata e nós fomos em cima porque não estava registrada, não era nada mais nada menos do que uma empresa que fazia manutenção, venda, a compra e venda de jet ski de um parente de um vereador. Não tinha registro no C.R.A., mas a gente só sabia que ela ia ser. E com a nossa fiscalização modesta ali, a gente foi mostrando que nós podemos o quê? Ser úteis para o serviço público, para a gestão pública. gente, deu certo. E deu tão certo que hoje muitas prefeituras até, desculpa falar, perturbam a gente para ir mandando os seus editais para ver se ele foi bem elaborado. E às vezes até não é nada da nossa área, mas o C.R.A., dá para vocês colaborarem para a gente? Dá uma olhadinha, vê se esse edital aqui está correto? E nós fazemos isso. bem, deu tão certo que nós não paramos por aí, não. Com outra medida muito simples. Qual é essa outra medida muito simples? Nós já estamos preocupados com a elaboração do edital, mas nós não ficamos despreocupados da nossa fiscalização constante do quê? Dos editais que são publicados. e aí nós vamos como todo mundo faz. Fazemos uma análise diária, o diário oficial do Estado, da União, e ficamos analisando todas as publicações de resumo de contrato, de publicação de contratação direta, resumo também de licitações, de resultados de licitações, e um detalhe, com toda essa nossa orientação prévia, sempre a gente pega alguma coisa no jornal, todo dia, é na web, é só nos sites especializados em licitações, todo dia tem novidade, e aquela equipe pequenininha trabalha o tempo todo e vai trazendo para nós resultado. e um detalhe, se ainda não se realizou o certame, a gente solicita a alteração do edital, mas vou ser sincero também para vocês, raramente a gente consegue, eles são teimosos, então, não conseguimos retificar o edital, mas nós em seguida conseguimos fazer o seguinte, teve a licitação, a gente pede a ata do certame, quando pede a ata do certame, beleza, vem ali o quê? Todos os participantes ainda já vem completo para a gente, vem com o nome da empresa e o CNPJ, se nós temos o CNPJ da empresa, nós já vamos na junta comercial e pegamos o representante legal, pegando o representante legal já tem o CPF dele, tendo o CPF dele, alto de inflação, ó, reto, reto, sem muita curva, ele se propôs a fazer um serviço que não está habilitado, mesmo que ele não ganhou, perfeito, mas nós identificamos, vamos acioná-lo, nós temos que estar comprovado ali, não vou pedir mais nada, então, na hora, já se instala um processo administrativo fiscal e se notifica fiscalizada, tem resultado? Tem, muito, 90% se registra, 10% vai para a justiça, 10% muda o seu objeto social, dá um jeito, mas quando nós mandamos o ofício orientativo, nós já mandamos dizendo que ele está num campo privativo, e quando eu falo que ele está num campo privativo, eu mando provando, e vocês sabem o que eu mando provando? com um parecer que foi feito por um grupo que trabalhou só em alguns segmentos, quem se lembra de um grupo que trabalhou chamado fiscalização certa, não é que tinha fiscalização errada não, era o nome do grupo, que depois virou comissão especial de estudos técnicos de fiscalização, onde foram gerados 12 pareceres, nós mostramos para a empresa que ele está, que ele deveria ter registro cadastral, com esse parecer, que foi homologado no plenário de CFA, e mandamos para eles, não tem discussão gente, é registro ou justiça, 90% registro e 10% injustiça, e esse nosso procedimento, esse nosso caso que eu posso falar aqui, é um caso de sucesso gente, olha só, o nosso CRA não é diferente de todos os outros não, nós só começamos a fazer planejamento em 2002, e o primeiro planejamento estratégico mostrou que o nosso CRA tinha que se profissionalizar, e o que foi feito, depois nas sequências, nas revisões de planejamento, nós vimos que nós tínhamos que não só se profissionalizar, nós tínhamos que buscar a sustentabilidade, e nós tínhamos que fazer o seguinte, vamos nos fortalecer fisicamente, e forçando fisicamente, aí sim, depois, nós vamos fazer muito investimento na nossa parte de inteligência, e começamos a fazer os investimentos na parte de inteligência, e as primeiras ações efetivas vão ocorrer em 2008, no final de 2008. Quem aceitou as nossas sugestões foi o conselheiro federal Hércules da Silva Falcão, e na gestão dele como presidente lá no regional, nós então colocamos em prática essas nossas ideias. orientação a CPRs, e uma fiscalização bem assídua mesmo nas publicações digitais. E olhem só como começou a evoluir. Nós tínhamos, aqui são os registros por ano. No início, antes de nós agirmos dessa forma, nós tínhamos ali, 142, 102, 157, vamos implementar a partir de 2009 o a orientação aos CPRs. Começamos, na realidade, no final de 2008, no segundo semestre de 2008, e o resultado começou a ser colhido em 2009. Olha só, no primeiro ano, foi 43% de aumento o número de registros de pessoas jurídicas, e 170% nos últimos cinco anos, e um crescimento médio de 16% ao ano, coisa que nós não tínhamos anteriormente. Então, isso com a orientação perfeita aos editais, nós tivemos grandes investimentos, só mesmo mudando os nossos processos, desaprendendo algumas coisas que nós tínhamos e nos reinventando. E deu certo, gente, olha só, o número de registros por ano. E agora sim, nós começamos a mostrar para os empresários que o atestado de capacidade técnica registrada e as certidões eram importantes para eles. E olha só o pulo que deu. Que crescimento. No caso das certidões, nós tínhamos um número pequeno de certidões, 1.600, 1.194, 1.200, um crescimento vegetativo. Mas, quando nós colocamos em prática essas duas ações, de orientações das CPLs e começamos a fiscalizar de maneira sistêmica todos os jornais, olha só como subiu. No primeiro ano, já houve um aumento de 89%. Ou seja, 270 nos últimos cinco anos, com um crescimento médio de 21% ao ano. E, além, outro detalhe, passamos a, daí para frente, a cada vez mais, antes de colocar o nosso carimbo, que nós estamos reconhecendo aquele atestado de capacidade técnica, antes de registrar, averbar qualquer documento, opa, eu não posso trair o que o palestrante, o José Maria Casalha, não é? Da primeira palestra falou, a confiança que a sociedade tem em nós. E nós passamos, então, a fiscalizar com muito mais carinho o registro de atestado de capacidade técnica, a pedir documentos, a exigir e fazer um monte de fiscalizações em loco, que geraram, inclusive, em alguns processos éticos. Contra os administradores responsáveis técnicos, e nós estamos aperfeiçoando ainda, é o quê? A punição das empresas, que o nosso código de ética não tem. Então, vamos lá, minha gente. Deu certo. Então, por isso que nós trouxemos aqui, como case de sucesso, duas atividades bem simples. Uma delas, simplesmente, conversar com as comissões de licitação, e, segundo, observar com mais, assim, não vou dizer todos observam bem, mas observar, ser rigoroso com análise do que é publicado nos jornais. Alguma pergunta sobre esses nossos dois cases? Então, eu agradeço a atenção de todos, e contem conosco lá no C.R.A. do Espírito Santo. O administrador Luiz Carlos Dalmácio, gerente da Unidade de Fiscalização, poderá dar mais detalhes dessas nossas atividades. Obrigado, minha gente. Obrigado. Agradecemos e cumprimentamos o representante do Conselho Regional de Administração do Espírito Santo, o administrador Antônio Caloni, pela sua brilhante apresentação. E convocamos para falar agora no último case da 4ª Convenção Nacional do Sistema CFA C.R.A. o tema ouvidoria. Convidamos a tomar presença o presidente do Conselho Regional do Distrito Federal, o presidente Carlos Alberto, assim como o administrador Walter. Com a palavra. Boa tarde a todas e a todos. Bom, ele me apresentou formalmente como Carlos Alberto, presidente do C.R.A.D.F., mas quem me conhece sabe que eu sou o Carlão. E até hoje não descobri porque me chamam de Carlão. Deve ser porque eu sou pequenininho. O Walter está aqui. Walter, por favor, fica junto comigo aqui. Eu queria um apoio psicológico, moral ao Walter, superintendente-geral do Conselho Regional de Administração do DF. Ele é um pouco tímido. Ele falou, presidente, o senhor vai apresentar. Eu falei, nós vamos junto, Walter. Nós vamos junto. Bom, gente, em primeiro lugar, a gente precisa situar o que é o Conselho Regional de Administração do DF e agradecer a oportunidade que o C.R.A.D.F. nos deu de estar aqui falando sobre esse assunto, ouvidoria. O C.R.A.D.F., eu entendo que foi escolhido não porque seja extremamente um caso de sucesso na questão da ouvidoria, e nós temos bons números a apresentar com relação à ouvidoria, mas eu acho que porque a gente está exatamente no meio dessa trajetória dos 27 conselhos regionais que nós temos. Nós não somos tão pequenos, também não somos tão grandes. mas eu imagino que nós estejamos exatamente no meio, proporcionalmente, em termos de número, fiscalização, financeiro e outros dados quantitativos, eu entendo que a gente está numa mediana. Eu acho que isso é interessante porque é algo fácil de se atingir. Aqueles que estão crescendo e aqueles que estão acima da gente poder também contribuir compartilhar. Eu peço desculpas, eu achei que eu teria a possibilidade de debater com vocês e ouvir e trocar experiências, mas já me disseram que é só a apresentação do caso e a gente pode tocar em função do horário. Então, feitas essas considerações, essa parte inicial um pouco chata, burocrática, eu entendo que é importante ser colocada para os senhores porque nós já fazemos ouvidoria no CRADF já desde 2007, já temos um bom tempo nisso. e aí fica essa discussão se ouvidoria, quer dizer, eu imagino que tem conselho que ainda não tem ouvidoria até por limitações de pessoal, número reduzido de colaboradores, mas entendam que isso é extremamente importante. Nós temos implicações legais com essa questão da ouvidoria e a ouvidoria em definitivo não foi reglamentada por incrível que pareça. Você tem muito forte essa questão da lei de acesso à informação e aí a ouvidoria já começa na década de 80, a figura do Ombundes mas todo mundo já tem tratando isso e a gente encontra alguma coisa de ouvidoria no próprio Conselho Federal de Administração. Mas no serviço público a ouvidoria a gente não encontra muito claramente a questão da regulamentação sobre isso. É mais a Constituição Federal com esses artigos, eu acho que vale a pena essa leitura, quer dizer, todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral que serão prestados no prazo da lei sob pena de responsabilidade ressalvada daquelas cujo sigilo seja imprescindível. Quer dizer, o artigo 37, a lei vai disciplinar as formas de participação do usuário da administração pública e a lei que vai trazer isso esse vermelhinho está funcionando está aqui é essa lei de acesso à informação mais claramente mais regulamentada em 2011 em 2011 que vai trazer isso e o artigo 216 que cabe a administração pública na forma da lei a gestão da documentação governamental e providência para franquear sua consulta tanto daquelas que necessitem e nós como autarquias públicas a despeito da discussão somos públicos ou público ou privado nós temos que emprestar as informações o tempo inteiro e o mais importante que o conselho federal de administração no seu regimento interno nos artigos 54 e 55 define a questão da auditoria no âmbito do CFA desculpe de ouvidoria no âmbito do CFA então esses são os marcos legais então tenham essa preocupação quer dizer se administradores estão entrando em contato com os senhores de alguma forma pedindo informações pedindo esclarecimentos reclamando ou dando sugestões isso é um direito legal deles então não é uma opção para os conselhos regionais montar ou estruturar algo parecido com uma ouvidoria respeitando as suas realidades as funções básicas de uma ouvidoria ouvir e compreender as diferentes formas de manifestação dos profissionais e aí entenda-se informação reclamação denúncia elogio sugestão como demandas legítimas reconhecer os profissionais sem qualquer distinção como sujeitos de direitos então ele tem o direito de estar fazendo isso qualificar suas expectativas de forma adequada caracterizando situações identificando os seus contextos responder aos profissionais e demonstrar os resultados produzidos avaliando a efetividade das respostas oferecidas e elaborando relatórios gerenciais isso é uma importante saída do que se convencionou chamar de ouvidoria de alguma forma melhorar os processos de trabalho é uma ótima oportunidade que nós temos de estar conversando com o profissional e estar melhorando ou aperfeiçoando a nossa gestão basicamente uma ouvidoria e no CRA é conhecido como fale conosco nós já tivemos a fase de ouvidoria botava uma página um link chamado ouvidoria CRA-DF e a gente sentiu que isso fez reduzir de alguma forma a participação dos profissionais quer dizer ouvidoria ele entende como um órgão uma unidade organizacional e a gente partiu porque o mercado está fazendo vamos tratar isso como fale conosco você botou na sua barra fale conosco é onde eles vão entrar efetivamente em contato com a gente e vão fazer demandas então as palavras-chave são exatamente participação diálogo melhoria como uma forma final um controle de qualidade dos serviços prestados essa é a página do CRA-DF principal e aqui nesse canto nós temos exatamente o fale conosco e essa seria a página uma grande discussão que você tem ouvidoria é a questão da denúncia apócrifa ou sem assinatura ou sem identificação quer dizer nós até por por experiência por jurisprudência por tratamento dentro do serviço público nós entendemos que mesmo que a denúncia seja anônima e a gente pelo menos exige que tenha um e-mail para que seja dada a resposta ainda que ele não se identifique com o seu nome mas um e-mail para qual a gente possa apresentar uma resposta e se aquela denúncia ainda que é anônima tem algum indício ou leva a crer que haja a possibilidade que algo errado esteja acontecendo nós entendemos que ela merece uma resposta e não a arquivamos a ideia é essa toda demanda que nos chega se for verossímil nós vamos dar o tratamento e vamos dar as respostas que nós entendemos necessárias e aí passando para os números e antes de começar a discutir os números a gente precisa discutir algumas coisas o que tem dado certo o que tem dado errado quer dizer como que é de sucesso a gente foi reconhecido pelo CFA pela agilidade que a gente responde as demandas que nos são chegadas então pelos números vocês podem ver aqui nós começamos em 2007 isso tudo catalogado tivemos um boom em 2008 900 e pouco mantém-se uma média de aproximadamente por ano mil demandas e as demandas divididas dessas formas quantos são pedidos de informações ou dúvidas ou pedidos de esclarecimento de como se faz um registro aonde que procura aonde que pode esclarecer ou resolver alguma demanda que ele tenha para resolver no conselho elogios também acontecem embora as pessoas não acreditem que os CRAs possam ser elogiados reclamações naturalmente nós temos alguns números são em número superior as denúncias que vão normalmente se transformar em uma ação de fiscalização e as sugestões e aí a gente precisa entender como é que isso acontece não sei se Brasília é algo diferenciado dos demais estados da federação mas em Brasília nós temos o que eu posso chamar de um mercado altamente qualificado como demandante ou como reclamão Brasília é o estado da federação onde estão todos os órgãos centrais do judiciário do legislativo do poder executivo é a terra dos concurseiros então todo mundo lá conhece de trás para frente a 8.112 a lei 8666 e todas as legislações imagináveis que vocês possam conhecer e essas pessoas efetivamente cobram do conselho regional de administração posições com relação a essas coisas eles estão sempre insatisfeitos concurso público é um assunto recorrente no Distrito Federal não sei se de vocês mas como lá é a terra dos concursos é uma constante falsificação de diplomas assunto constante licitações assunto constante espaço do administrador assunto constante é comum como lá um órgão público os órgãos públicos estão lá por exemplo eles acham um absurdo que um coordenador de recursos humanos não seja formado em administração e aí é que vem o nosso maior problema com relação a questão do funcionamento da ouvidoria nós temos sido ágeis com relação a isso as respostas têm sido feitas em tempo rápido como é que nós fazemos a distribuição das demandas elas chegam pelo setor de tecnologia o nosso superintendente o Walter que é o superintendente geral somos 18 empregados apenas no conselho regional do DF ele acumula a função de ouvidor com a função de superintendente geral e essas demandas que chegam na tecnologia independente de passar pelo Walter vão com cópia para o Walter elas vão diretamente para o setor que cuida aquele assunto então se a reclamação tem a ver com fiscalização imediatamente o coordenador de fiscalização recebe imediatamente o coordenador de registro recebe e assim sucessivamente ele tem um prazo de três dias para preparar uma resposta para a gente essa resposta volta para o superintendente e dependendo do grau de complexidade ou da dificuldade da resposta inclusive o presidente ou o diretor da área é envolvido então a gente tem conseguido responder rapidamente essas questões quais tem sido as nossas principais dificuldades enquanto ouvidoria eles não estão satisfeitos com as respostas que eles recebem e não estar satisfeito com as respostas que eles recebem significa dizer que nós temos um problema de representatividade um problema de posicionamento em relação ao mercado então a reclamação comum é por que o coordenador geral de recursos humanos que assumiu no ministério da agricultura é um psicólogo a gente faz ação fiscal nós já entramos na justiça com relação a isso e temos perdido sucessivamente no judiciário essas brigas por quê? porque o grande argumento é que os cargos da administração pública eles são escolhidos os cargos em comissão os cargos de chefia são cargos de confiança e a lei a constituição prevê que também vai haver uma regulamentação com relação a parte técnica daquele cargo só que a constituição nunca foi regulamentada com isso até hoje porque o governo não tem interesse em regulamentar essa questão do lado técnico quais são os requisitos técnicos para exercer aquela chefia especificamente aí fica só o critério da confiança e quando fica só o critério da confiança quando a gente entra na justiça infelizmente a gente perde porque o critério da confiança é o critério da confiança então a gente começou era uma falha nossa a gente não media o grau de satisfação das pessoas começamos a fazer isso no ano passado e aí nós deixamos para que fizessem a abordagem com o demandante ou o solicitante o próprio técnico da área e aí quando as estatísticas começaram a chegar essa estatística era viciada porque a gente começou a descobrir que os empregados quando ligavam ligavam só para aqueles que eles tinham resolvido para aquele que ele não tinha resolvido eles não estavam muito preocupados em saber a opinião dessas pessoas porque eu vi uma bronca no telefone então nós acabamos com isso e a partir desse ano nós estamos começando a fazer por amostragem independente disso e quem faz é a superintendência ou o gabinete do CRADF para que a gente tenha uma resposta fidedigna com relação a isso então eu sinto que a maior dificuldade tem sido exatamente essa nós temos sido ágeis mas as respostas não têm sido satisfatórias nós em Brasília compramos brigas em glórias nós entramos no judiciário contra a mesa diretora do Senado Federal e aí imagina o que aconteceu na ação judicial no mandato de segurança nós perdemos porque o Senado vinha fazendo concursos públicos com vagas específicas para administradores e no último concurso do Senado no ano passado ele fez um concurso para analista analista administrativo aquele bendito cargo genérico que tem assolado todos os estados da federação e eu recebi lá em Brasília 470 reclamações 470 reclamações ou denúncias a gente acabou dividindo de uma forma meio equânime essas informações nós estamos insatisfeitos porque que sempre tinha vaga separada e agora não tem mais e aí nós respondemos essas 400 demandas dizendo o seguinte nós vamos entrar no judiciário com uma ação mandato de segurança junto com o Conselho Federal de Administração para brigar com o Senado Federal e respondemos aos 400 dizendo o seguinte nós estamos marcando um dia e hora para ingressar com essa ação quem já viu na televisão quando o PSDB vai entrar com uma ação direta de constitucionalidade ou uma representação contra a Dilma contra o Lula eles marcam um dia e hora vão todos de mãos dadas lá abraçam e vão lá no protocolo da Câmara do Senado para protocolar aquele documento aí a imprensa vai lá e cobre tudo aquilo eu tive essa brilhante ideia e falei vamos fazer um negócio bacana vamos combinar com todos esses administradores que reclamaram do concurso do Senado e vamos lá no Judiciário na Justiça Federal em Brasília entrar com mandato de segurança e convoquei os 400 administradores para comparecerem quantos responderam quem chuta um número por favor que compareceram que confirmaram que iam aparecer no dia que eu marquei quantos 40 quem dá mais menos 70 pessoas confirmaram a presença no dia marcado que ia acontecer na semana seguinte aí no dia nós chamamos a imprensa foi eu Levi o Walter o Ruizinho nosso conselheiro federal do Distrito Federal e fomos para o Judiciário chamamos o Correio Brasiliense chamamos a Globo a Globo não foi mas o Correio Brasiliense foi e aí na hora marcada quantas pessoas tinham nenhuma quem dá mais quem dá menos um administrador foi e isso é sintomático gente então não tem não tem ouvidoria que resolva isso não tem ação do Conselho Regional de Administração que resolva isso ou do Conselho Federal isso requer um posicionamento com relação a nossa postura para discutir essas questões a gente tem sido ágil mas não temos sido efetivos nessas respostas então imagino que com a medição que nós vamos fazer esse ano provavelmente a gente vai ter um grau de 50% satisfeito 50% insatisfeito com as respostas que nós temos dado então com um grupo pequeno de 18 pessoas com um grupo de colaboradores a gente tem feito esse trabalho bacana em Brasília nos colocamos à disposição lá realmente é uma escola porque tudo que vocês imaginaram de reclamação aparece no Distrito Federal porque todo mundo lá em Brasília tem muitos direitos deveres nem todos tem mas direitos todos nós temos e aí respeitando o Sebastião também teve lembrado o Sebastião também teve lá para protocolar o doutor Alberto foi junto com a gente quer dizer tínhamos 11 pessoas éramos 10 do sistema e tinha um administrador para resolver as coisas com a gente então Brasília se coloca à disposição para uma visita me pediram para ser ágil com relação a questão do horário só para encerrar porque implantar a ouvidoria além daqueles motivos legais que eu nos coloquei agora há pouco que isso é determinação legal mas a gente tem essa questão do mecanismo de impacto social amplo e significativo quer dizer o usuário passa a fornecer informações para a gente quanto às condições de prestação do serviço e apontar falhas identificar necessidades a ouvidoria consiste em um instrumento estratégico de gestão então ou seja se vocês querem algum motivo não se fiem só no motivo legal quer dizer façam a ouvidoria porque vocês tem muito a aprender com o que o administrador tem a dizer para a gente me coloco à disposição e a minha equipe de Brasília muito obrigado e a minha equipe e a minha equipe de Brasília agradeço a todos